Meus galera Aqui é o João123, né Aqui sou eu, João123 Tô gravando mais um vídeo aqui pra vocês E hoje Eu vou tá julgando a vovó, a assassina, a Granny Só que hoje eu tô com muito medo Sabe por quê? Porque eu tô sozinho em casa Mas vamos começar primeiro Não é nada, se inscreve no canal Deixa muitos likes aí E Assistam um vídeo aí Vou tirar essa música Tá dando medo Extreme? Não Acho que eu vou jogar no Não, vou jogar no No fácil Vou jogar no fácil Vou jogar no fácil Vou jogar no fácil Vamos começar aqui no fácil Vai, levanta Tô levantando aqui, né Vou andar Vou pegar onde essa vovó Essa velha tá Velha Tenta jogar lá embaixo Será que ela tá lá ou tá aqui em cima Tá aqui vendo aqui Tá vendo aqui Tá dando medo Pô, eu coloquei no fácil Eu coloquei no Respect E não, ela tá aqui Que merda Vou vovô mal Vou vovô mal Tá se escondendo, né Ah, é porque tá no fácil Agora que eu lembrei Na hora que eu coloquei Na hora que eu Deixa eu tirar o O dedo daqui Que eu tava colocando aqui Tava no fácil Por isso que ela não foi Até lá Mas vamos continuar aqui Será que não faço Esse negócio aqui Prende o nosso pé Vou tentar agora Se prender Eu nunca mais Piso nisso Ih É muito fácil mesmo Não prende o nosso pé Prendeu Não prende não Não prende Ih, não prende o nosso pé Velhinho aqui Ih, prendeu meu pé Que merda Não Caramba Só porque tá no fácil Mas Me enganou Como é que Que ela prendeu E a outra não Velh Aqui Essa daqui Aqui não Prende Merda Eu tô derrubando isso Toda Ela não me ouviu Não Agora dá medo De ir pra lá Se ela me ouviu Ela tá vindo aqui Na porta Velha Ela tá ali no banheiro Tô cagando Vai derrubar o negócio ali Ela deve vir aqui Ai Que medonha Essa vovó Vovó Cadê essa véia? Ela ali Tá 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 Ai Ai Acho que eu vou Arriscar Sai da frente Sai da frente A véia tá vindo Meu Deus Que medo Que medo Que medonho Que medonho Viu Não foi tão engraçado Assim Ai 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 Sabia que ela ia vir Essa véia é muito burra Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ela me viu Que isso Como é que ela veio até aqui Olha só Eu cheguei pra frente Não me viu Né Nozinha 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 É você Tá 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 Ela acabou de ir Mas Meu Deus Só vai passar ali de novo Que medo Por que que ela passa pelos sinos E não acontece nada hein galera Meu Deus Esse tempo de chuva ainda Fazendo esses barulhos Dá mais medo ainda Que susto Eu fiz esse negócio E levei susto Derrubei o negócio E levei um susto A vovó vai vir aqui Essa véia Sabia que ela ia vir Sua véia Será que essa véia é uma zumbi Ela me viu Caramba Será que ela me mata aqui dentro do carro Dentro do carro não né Ai Caramba 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 Ah não Vídeo não Vídeo chato Meu Deus Que medo Que medona Galera 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 Eu não sei o que eu tô fazendo mais Meu Deus Eu tô me arriscando muito Essa velhinha é perigosa É tão difícil de esquecer Essa velhinha vai me matar Que que é isso? É a chave do que mesmo? Oh meu Deus Onde essa velhinha deve estar Ela deve estar por ali Oh meu Deus Será que não faz Eu morro por aqui? Ah pega Vou me arriscar Será que essa velhinha tava aqui no banheiro? Cadê a velha? Por que a velha não subiu ainda? Você tá aqui né Tá me esperando Vou fazer ela vir aqui Tchau Vem maluca Vem maluca 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 A velha deve estar descendo ali Meu Deus Ela vai me pegar Caga 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 Não vão descer os gatos não Vai demorar muito Meu Deus Cadê a velha? Cadê a velha? Cadê essa velha? Que medo dessa velha? Sempre jogo isso daqui cagando velho Caramba cadê ela? Eu tô ouvindo barulho de porta Meu Deus Onde é que essa velha tá? Meu Deus E aqui ó Vamos lá Vamos lá Sabe por quê? Porque a dona aranha Subiu pela parede Não Pronto Será que é do avó Vou passar por aqui Ou será que essa velha tá aqui Meu Deus Vé Cadê você velho? Não sei onde essa velha tá mais Meu Deus Ela pode estar por aqui Cadê a velha? Que barulho de porta Valeu velha tchau Valeu Tô indo embora agora Minha mala Minha mala já está pra lá Cadê a velha? Cadê a velha? Ih, devia ter entrado aquela chave Será que a chave é daqui? A chave é daqui Vou lá naquela chave Vou lá naquela chave Eu tenho que ir lá naquela chave Pra que que eu vim pra cá? Meu Deus Pra que que eu soltei o troço lá? A velha tá aqui Véia Calma, véia Deixa eu ver Tem que ir muito rápido Ai, medo Tô com muito medo Medo do medo do medo Ué, cadê a chave? Eu soltei ela aqui Ah Eu vim aqui ator Ah Ih, medo Não, 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 não Tá dando mó medo, véio Não tem nem porque eu tô tentando aumentar, né? Não tá nem fazendo barulho Porque se aumentar vai adiantar nada, né? Não tá com barulho, né? Que barulho é esse? Tá dando medo Eu vou sair daqui Antes eu só ver onde a velha tá Fazer barulho Essa velha vem cá A velha tava aqui A velha Vocês devem ter tomado o sinto com o meu grito Eu só Fiquei fazendo barulho Viu Ela veio correndo tão rápido Meu Deus Fazer a velha Vim cá Sai da minha frente Eu quero ver se a velha O negócio não sai da minha frente Não é essa mesa Meu Deus Será que ela me viu até aqui? Ai, que medo Como é que, hein? Que que é meu, vai? Eu não sei inglês Até a vovó sabe Que inglês melhor que eu, véi Ô, vó Vou fazer barulho aqui E agora Demorou muito Sou trouxa Vou até um girinho pra você Girinho de novo Quem é meu Eu não sei de inglês Queria tanto saber de inglês Mas eu vou ver o que ela tá falando Que que será que essa velha tá falando? Ai, meu Deus Ela não me viu Ela não me viu, né? Ela não me viu Tá no fácil Ela não me viu Ela não Tá no fácil Eu acho que ela não me viu Eu acho, né? Ai Que medo Vovó, sai daqui Sua velha Tá valendo a pena fazer esse vídeo Meu Deus Galera, tá dando muito medo Eu tenho muito medo de jogar grande Só que eu tô me arriscando Eu tô indo pra qualquer lado aqui Mesmo no fácil Meu Deus Eu queria ir atrás da cadeira Galera, é bem fácil Dá muito medo essa velha Eu tô me esforçando aqui Pra poder andar pela casa Porque eu nunca ando por essa casa Eu só fico aqui parado Debaixo da cama Ai, Cleana, Cid Eu não sei o que você tá falando Maluca Vovó Vovó Me deixa em paz No máximo Eu só Só abro essa porta E fico olhando pra fora Tô fazendo o máximo Pra poder andar Por essa casa Meu Deus Essa casa toda assustadora Cheia de monstros Falam que vê As lendrinas Será que essa velha Vai me ver Meu Deus Agora eu não entendi O que aconteceu ali Por que que eu Tinha agora E depois Eu não entendi Opa A foto da Granny Vamos lá ver a foto da Granny Sai 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 Sua velha maluca Ô maluca Ih, ela não me viu Valeu galera Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui Não tô aguentando mais Valeu galera Eu vou embora daqui Eu só vou morrer Valeu galera Não tô aguentando mais fazer esse vídeo Fui